No vídeo de hoje nós vamos colocar esta GoPro aqui na roda de um carro, girar ela super rápido e ver que tipo de imagens malucas nós conseguimos pegar. Com certeza nesse momento você está imaginando uma imagem girando em altíssima velocidade, mas a intenção com esse experimento de hoje é justamente o oposto disso. Dá uma olhada nesse vídeo da internet de uma GoPro caindo de um avião e girando em altíssima velocidade, o que aconteceu? Como você viu chega um momento ali que os frames praticamente sincronizam com a rotação da câmera, mas o efeito mais peculiar, que é o que eu estou buscando com essa ideia toda mirabolante, como você pode ver nesse frame aqui, nós temos um pedaço de céu aqui na parte de cima e um pedaço de céu aqui na parte de baixo. Isso acontece pelo mesmo motivo que nossas câmeras fazem uns formatos muito esquisitos quando a gente filma alguma coisa se mexendo muito rápido. Caso você nunca tenha visto esse efeito, dá uma olhada nessa imagem que eu fiz girando esse spinner aqui. Agora mais legal ainda, dá uma olhada nessa imagem que eu fiz da hélice desse drone. Olha lá, coloquei o shutter mais alto dessa câmera. Essas imagens não tem edição nenhuma, elas foram capturadas exatamente assim pela câmera. Para pegar essas distorções malucas, você só precisa colocar o seu shutter speed na velocidade máxima, ou velocidade do obturador, que é a quantidade de tempo que cada frame é exposto à luz. Se você ver essas mesmas imagens do spinner e do drone com o shutter speed mais baixo, ou seja, mais exposição para cada frame, a imagem fica borrada e não dá esse mesmo efeito. Tá, mas por que acontece esse efeito? E agora vem a parte mais foda aqui. Pode ter certeza que todo mundo aí que estiver nos comentários falando que esse vídeo é fake, ou que achou legal, mas não entendeu o que aconteceu, pulou essa parte e não viu. Eu tirei essas informações do canal Smarter Every Day, que é um canal que eu não canso de recomendar aqui, que é muito foda, ele fez um vídeo explicando bonitinho. E basicamente é o seguinte, se você tirar aqui a lente da câmera do seu celular, ou pode ser aqui da GoPro, ou vamos pegar aqui da super câmera lenta, que é só desatar, rachar, todas as câmeras têm um sensorzinho desse aqui. Esse sensor é a sua câmera, é ele que captura a imagem exposto à luz quando você configura o shutter speed. Só que nós tendemos a pensar que quando você tira uma foto, ou quando você está fazendo um vídeo, que cada frame, o chip é exposto por inteiro à luz e captura 100% da foto ou do frame de uma vez. Mas na verdade, o que acontece é que ele captura o frame ou a foto de cima para baixo, como se fosse uma impressora ou um scanner. E esse efeito é chamado de rolling shutter. E nesse mesmo vídeo, usando uma super câmera lenta e uma mega master edição no After Effects, por isso que eu falo que o cara é tão foda, ele fez essas imagens maravilhosas simulando o rolling shutter e mostrando visualmente o porquê esses efeitos malucos acontecem. Isso é o que acontece dezenas de vezes por segundo quando nossas câmeras normais filmam algum objeto em altíssima velocidade. Agora que você entendeu o rolling shutter, você vai entender o que vai acontecer hoje. Eu vou sincronizar a rotação do pneu com os frames da GoPro e vamos ver que tipos de imagens malucas o rolling shutter vai nos presentear. Bora! Bom, então vamos lá. A primeira coisa aqui vai ser o momento matemática. O que eu vou fazer é medir o tamanho da circunferência da roda para a gente poder fazer uns cálculos. Tem 68 centímetros de diâmetro. Então se a gente fazer vezes o número pi, que é 3,14, nós vamos ter a metragem da circunferência completa da roda. Vamos lá. 68 centímetros vezes 3,14. Não pode ser, acho que é 58, né? Falei besteira. É, 58. 58 vezes 3,14. 1 metro e 82 centímetros tem a volta completa da roda. Como eu vou gravar a 24 frames por segundo, eu quero saber quantos metros por segundo a roda precisa estar viajando, o carro precisa estar se deslocando para a gente ter 24 voltas completas por segundo. Então eu vou fazer isso aqui. 1,82 vezes 24 dá 43 metros por segundo. 43 metros por segundo vezes 3,6, para eu saber em quilômetros por hora. 154 quilômetros por hora. Bom, por essa eu não estava esperando. Nós não podemos andar a essa velocidade aqui no Brasil. Então eu vou pensar aqui como é que eu vou fazer isso. Rapaziada, eu tive uma ideia. O que eu vou fazer? Eu vou andar a metade dessa velocidade. E na edição eu vou tentar dobrar a velocidade do vídeo para ver se a gente consegue o efeito que eu quero para todos os frames estarem de acordo, alinhadinhos. Eu acho que vai dar certo, espero muito que dê certo. Tem um drone de corrida ali atrapalhando a nossa filmagem. Estava achando que a gente ia ter que fazer esse vídeo na estrada. Vamos poder fazer esse vídeo aqui na Marginal, em São Paulo mesmo. Não vamos ter que pegar a estrada. Nossa velocidade ideal vai ser 78 quilômetros por hora. Claro que isso aqui não é uma precisão exata, então a gente vai variar ali. Vai de 78 para uns 85. Primeiro passo, já estou com os meus equipamentos aqui. Nós vamos fixar a GoPro bem aqui no centro da roda. A primeira coisa que eu vou fazer é usar a dupla face. Use suas unhas femininas, por favor. O certo era fixar com a lente bem no centro, mas aí não vai prender muito bem aqui. Vou deixar assim mesmo. Vou lotar a GoPro aqui de silver tape para garantir que ela não vai cair nem a pau. O que eu vou fazer agora é vou ter que ligar ela, pôr para gravar. A partir do momento que eu fizer toda a gambiarra aqui e ela estiver fixa, eu não vou conseguir pôr para gravar, para parar, trocar a bateria. Então a gente vai ter uma bateria para conseguir testar aí em torno de 78 quilômetros por hora, ficar dando um rolê uma meia hora e depois só no computador a gente vai conseguir ver quando eu acelerar a imagem se deu certo ou não. Vou limpar aqui. Vamos lá. Se a gente estivesse na Alemanha, talvez daria para fazer esse vídeo sem truque de edição, né? Mas como não estamos... Está resistindo bem. Olha a pontinha dela, a velocidade que está girando. Imagina a 80 quilômetros por hora, a velocidade que vai girar isso. Aê, estamos entrando na marginal aqui. Olha a velocidade que está girando a câmera. Olha a plataforma. Llegamos a caça, dá oi para a GoPro, será que ela está filmando ainda? Olha isso, está soltando a frente da GoPro, nossa senhora, vocês estão vendo o que está acontecendo aqui né? E gordo, dá licença que o negócio está feio, dá licença, está bom, está bom, posso ver se a GoPro sobreviveu? Deixa, nossa, está ligada e acho que filmando ainda, agora tem a parte da dupla face, ela filmou uma hora, provavelmente parou. Bom, chegou o grande momento, tirei o cartão aqui, hora da verdade, vamos ver como ficou isso. Uou, nossa, negócio da tontura hein? Atenção as pessoas fotossensíveis, essas imagens que a gente vai assistir agora, podem desencadear um ataque epilético, portanto se você tem fotossensibilidade, não aconselho assistir essas imagens. Olha o efeito do shutter aqui já, está curvo, está vendo a imagem? Assim já é de boa, só dá tontura se você consegue traquear, se você consegue acompanhar as imagens do que está acontecendo. Olha lá, parou certinho. Bom, vou pular direto para a parte da marginal aqui agora. Olha que louco, esses frames ó, a intenção é que fique todos assim né? Acho que vai dar perfeito, porque você vê ó, vai um errado, um certo, um errado, um certo. Lembra que eu falei que a gente está indo a metade da velocidade? Acho que quando eu acelerar e fizer o esquema que eu falei, vai cortar esse frame e vai ficar perfeito. Vamos fazer logo isso, vai. 2x. Ó, aqui estamos na toque-stoque, estamos entrando na marginal. Girando, girando. Vamos. Aumentando a velocidade, tem que estabilizar ó, não estou mais mexendo em nada. Olha lá já. Foi quase, foi quase. Vai. Ai, quase. Olha lá, olha lá, olha lá. Aê moleque, aí já está, hein? Olha que louco. Parece que o carro está descendo um half de skate, olha. Olha que louco esse frame, olha. Ele pega o céu aqui ó. Igual aquela imagem da GoPro, só que em lugares diferentes, né? Está pegando nessa aqui, nem nessa aqui no céu. Bom, é isso. Vou terminar de assistir as imagens aqui. Vou fazer uma edição da hora. Vou deixar vocês conferirem aí essa edição. Vejo vocês em breve. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.